Concentração do goleiro, Pedro Cássio na bola de direita do nosso! Gol do Botafogo! Volta essa bola com o Cleitinho, volta com o Luiz Guilherme. Lançamento lá pro meio, tentativa de cabeça. Marcinho, vai tentar daí Marcinho. Do campo do Castelão, valei, pelo lado direito, bola no meio pro Matheus Babi. Vai de uma grande área, penalti! Penalidade máxima para o Botafogo aos 29 minutos do primeiro tempo. Vem Matheus Babi, deu a corridinha de perna direita! Gol! Gol do Botafogo! Tem o Enio do lado esquerdo. 41 minutos, vem chegando o Botafogo. Bola aberta na direita, vai pintar o terceiro, defensa só do João Anderson! Jogo Laika nessa reta final do primeiro tempo. Chute de longe, chute cruzado. A bola vai saindo pela linha de fundo. Mais uma vez com o Canu, trabalha pela linha de zaga, pressão nessa saída de bola. Bola lá na frente, esticada, agora ela chega no Varley. O Enio tá dentro da grande área, recebeu, olha o terceiro! Gol! 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 Gol do Botafogo! Enio colocou a bola no fundo da rede, numa linda jogada do Botafogo, trabalhada pelo lado direito. E manter, vários deles, a geração campeã brasileira de 2016, no Sub-20, que hoje tem Marcelo Benevenuto, Canu... Opa! Expulso direto aí o Gleidson, hein? Enio invadiu a grande área, cortou pro meio, levantou pro Varley! Gol do Botafogo! Varley colocando a bola no fundo da rede, goleada do Glorioso no Maranhão! Vai medir o que é o Botafogo, mas o Botafogo tem que se medir ganhando confiança ele com ele mesmo. E olha a bola chutada de longe! Que perigo! Marcação por ali, ela sobra com o Jonathan, que já abre na direita, tem jogador no chão. Matheus Nascimento colocou essa bola na direita. Hickson levantou de esquerda, olha o quinto! Gol! Gol do Botafogo! 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 Obrigado.